Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve-o no canal, ativa o sininho O que o Bill tá fazendo, hein? Cara de idoso Bota aí, hashtag Bill, cara de idoso, ó, vamos chegar devagarzinho Deixa o likezão, começando o vídeo quarta-feira Tá fazendo o que aí, Bill? Ai, ai, caralho Que que é, velho? Que que é isso, caralho? No, que susto, irmão Que que você tá fazendo aí, caralho? Molotov? É lógico, hein Ah, tá vendo que você é minha garrafinha, fala Dá uma parada pra você aí, tá ligado? Que que é, que que é Você vai testar aí, tá ligado, mano? Pode crer, mas você não tem nada pra falar antes, não? Tome, irmão Você não tem nada pra falar antes, não? Então, mano Me estará dentro, tá ligado, velho? Ah, até achou, né, mano? Pode crer, mano Tem um plano muito bom pra você, tá ligado? Plano do que? Plano do que? Vou mostrar o que que eu comprei ali, mano O que que você comprou? Comprei uma parada ali, irmão Fala a sua cara de idoso, caralho Que que é que você comprou? Ah, o que que foi? Consegui 55 mil 55 mil? Limpo? É E eu consegui, sabe quanto? 40 mil de um trouxa Falei pra ele que eu sou investidor E o dinheiro dele é render o dobro Ah, lá, você fez igual aquele jogador de futebol Que nunca mais apareceu, velho Tá ligado? Tirou o dinheiro de geral Trouxe E ele falou Você acredita que é o amor da sua vida, tá ligado? E seu parceiro tá com você, meu irmão Certo Vai vir merda, vai vir merda Vai vir merda Vai vir merda Eu tenho certeza que vai vir merda, velho Pega a visão Que isso, velho Pô, dá pra fazer uma serenata, tá ligado? É isso, caralho É isso Aí a gente vai sair isso aí depois, essa serenata, hein Oi, irmão Se você não perder a virgindade, irmão Eu não me chamo Bill, tá ligado? Tá ligado, velho Tá ligado, mano? Porque isso aqui, mano, é sucesso Pô, velho, pera aí Tchau que passar essa parada Que parada, tio? Tu agora fica um negócio de parada, caralho É porque a gente não deu um nome ainda, irmão Ah, tá Você tá ligado que o mano tentou comer de a noz aí, nosso espaço Tô ligado, tô ligado Eu tava ali na porta O mano foi e saiu aí, ó Tô ligado Ele abriu aquele portão Que que é esse L aí, mano? Que isso, doidão? Que isso, doidão? Caralho, eu tô com a C4 na mão, velho Caralho Você chama essa parada aí de C4, irmão? Ah, parece aquela do CSGO, não parece não? Parece aquela do CSGO, mano Ah, caralho, ó Foi, mano, então? É? Então eu sou bichão, caralho Eu crio C4 Você criou a C4, caralho Faz o seguinte, irmão Coloca ela aí, tá ligado? Não, coloca Ai, meu Deus, era pra colocar Coloquei, pô Tinha como colocar bonitinho, tá ligado? Mas tá lá, caralho Eita, caralho Caralho, velho Que isso, doidão? Você caiu, caralho Vai, arrombado Eu não tô fazendo nada não, caralho Eu não tô conseguindo nem aí, não, caralho Tenta aí, de novo Não sei, eu não tô fazendo nada Aqui, caralho Desci Olha lá Ah, seu trouxa Meu Deus do céu, velho Não, 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 não Eu achei que você ia vir até derrombado Não, velho, agora não Ah, você ferrou, velho Ah, mano, depois sai, caralho Ô, velho Eu tava pensando, mano O universo, ele conspira contra a gente, velho Tá ligado? Eu levo tiro Eu sou atropelado Só a mina leva tiro Então Eu acho que todo mundo que tá perto de você só se vê, irmão Tá ligado? Será que eu que sou o problema, caralho? Mano, você traz o perro pra qualquer um, velho Pensa aí, mano Vai, reflete aí Dá pra pensar nisso mesmo, tá ligado? Todo mundo machuca, velho Caralho Cuidado aí, irmão Falou Falou Caralho, tomou duas bicudas Tomou duas bicudas, cara Deu pra ouvir as duas bicudas pegando no cara, velho Deu pra ouvir as duas bicudas pegando no cara Ele levantou, velho Vamos ver, essa motinha aqui tem condição não, velho E aí, rapaziada Tranquilidade Sai, irmão Sai, irmão É nóis, tio Vai que ele vai dar tiro Ele vai, Zé Esse aí, vai, Zé Que ele cumprimentou na moral, Zé Ele nem viu, velho Esse aí, vai, Zé Você tá com medo, velho Você tem medo? Medo de quê? Você tá com medo, irmão? Então não tá, não tá, irmão Não tá, não tá, irmão Não tá, não tá, irmão Vou lá no hospital, vai Que tem uma doutora lá esperando por nós Vou lá, vou lá Olha o cabeça de saco aqui, ó Você gosta de ficar com saco na cara, né? Saco na cara, né? Olha, você escapou Eu já ia falar que vocês iam passar pelo exame de rotina novembro azul, viu? Ih, que porra é essa? Ô, prevenção Conhece novembro azul não, pô? Prevenção do quê, caralho? Prevenção do câncer De quê? De quê? Câncer de próstata Ué, mas eu não, tá ligado? Sou novo, tá ligado? Não, agora você falou que tinha 39 O pai dele aqui presente O pai de quem? Ai, falou que você é meu pai Tá tirado, irmão Já inventaram o protetor solar, tá ligado, velho? Essa cara toda ressecada, pô Eu tô estressado, tá ligado, mano? Não mexe comigo não, porque eu tô nervoso Dá na cara dele, dá na cara dele Tom, toma na cara Toma na cara, tá esperto, cara Ô, doutor, você passa a pomada em todos os lugares do corpo? Ah, não, peraí A gente cuida do enfermo Então, pô É que, tipo assim, tem um negócio que não quer cicatrizar, entendeu? Ah, é? O que que é? Ele tá com um talho que nunca fecha, doutor Tá ligado? Fora Aê, doutor Ô, doutor Faz o seguinte Já que a gente tá aqui na amizade Todo mundo tentando ajudar todo mundo Chega aí, doutor Chega aí, chega aí Oi, viu? O meu mano Olha a truta O meu mano aí tá com a verruguinha aí Tá com o garraio aí? Tá ajudando aí, doutor Vê quem vai curar essa verrugia dele aí Dá a deidada nesse moleque aí É da do caralho, doutor Prevenção Ó, previnha aí, ó Previnha o dedo Previnha esse cara de óculos aí verde ali, ó Segura ele, doutor Segura ele, doutor Segura ele, doutor Segura, doutor Segura, doutor Me solta, me solta Eu vou passar a pomada Vai passar a pomada, é o caralho Sai, trouxa Aqui é o Engad Lévi-Rola Isso aqui é um hospital ou é uma praça, né? Tão de gente aqui dentro, cara Não, é um homem Todo mundo machucado, é todo mundo machucado Pode crer Aqui, ó Pô, cara de idiota do caralho, véi Só isso aí é o marca-texto Para, é cara de caminhoneiro que só fica no sol, véi Fui, já, fui, já Fui, já, fui Uso um protetor solar, caralho Sua menina tá me ligando aqui Fala, véi Fala, trouxa Deixa eu te falar, tá por onde? Eu tô aqui, eu e o Bill invadimos uma favela aqui A gente vai dominar e pegar pra nós Fica com o papo É o quê? Ué Fala aí, que que é, caralho Meu Deus do céu, deixa eu te falar Eu tenho uma missão pra vocês hoje Missão? É Qual que é a missão? Então Helicóptero de novo, irmão É a polícia, irmão Você tá na quebrada? Tá, vai na sua favela então Ah, você vai descer pra lá? É Eu desço, eu desço Tá, tá, tá tranquilo então O véi falou que tá feliz que você tava namorando Que você tava não, né Que você tá namorando, pá Aí que que pegue? Diz o véi Que pegou sua mina num aplicativo aí, tá ligado? De namoro, mano Tô ligado Tipo Que aí ela tá lá ainda E que ele me mandou uma foto aqui De marcar encontro com ela, mano Ah Mas marcou? Não, não Marcou não Tipo Tá lá, tá ligado? Você pode trocar ideia com ela Me mandou uma foto aqui Você quer ver, truto? Cadê? Me manda aí Deixa eu te mandar, mano Deixa eu ver Não, esse aqui já tem tempo Já tá lá Pode crer, eu vi aqui, mano Mas é mais de 18 Eu tenho idade ainda pra ter esse aplicativo não Valeu, IT A sua mina não tá de comediano não, truto Tá não, tá? Calma, calma Ceia das antigas Ainda não deu tempo dela tirar não, tá ligado? Tô ligado, tô ligado É, deixa eu tirar a foto aí, mano Será que eu também tô, tá ligado? Ela tá de boa O que que é, idosa? Deixa eu te falar Vai lá na quebrada lá Que os meninos vão te trazer pra cá Demorou, demorou Vai lá Vai, logo, sim Vai, tá bom, idosa Tô indo Tá bom, tá bom Trouxe Vai, corre Ah, tá bom, velho Palmeiras não tem mundial não Lixo Vambora lá, vambora lá Que a gente tem que ir lá na favela Que os caras vão levar nós no Paraguai Porque tá tendo alguma coisa aí Ah, mano O que que não tem a ver com isso? Ah, eu sei lá Eu sei lá Eu só sei que a gente vai se ferrar Sempre é isso, velho Não vai morrer, não Vai morrer Sempre sobra Você já sabe, né? Sempre sobra Tô cansadão, tá ligado? Tô de crer Você já parou pra pensar No pensamento do dia? Hum Quanto mais você faz Se esforça Luta Sonha Mas você fica Dois passos pra trás Do que um pra frente Tá ligado? Caralho Tu é o poeta, né, velho? Ô, mano Nao Você é o maior poeteiro Que eu conheço Na moral, velho Nada a ver Drauzio e Varela Eu queria falar Drauzio e Varela Não tem nada a ver, velho O cara fala de saúde, pô Eu acho que é o Pedro Bial, né, não, mano? É Pedro Bial, caralho Então pega no meu Vambora A gente vende A gente vende de pedra De asfalto Até Concreto pra lua, caralho Até um Encontro com ponto 50, irmão Exatamente, velho Até um míssil que dá lá na Injup Que a gente vende, caralho Você tem que saber O que é necessidade O que é que tem dessa cabeça De mula sua Você tá querendo alguma coisa, velho? Coisa básica Coisa básica Tem um barraco aí Que tá sem iluminação Vocês vendem lâmpada? Lógico, irmão Lógico, caralho Lógico, né? Você quer que eu bote uma lâmpada No seu bocal, irmão? Ah, esses papinhos aí Mano, eu tô na humilde aí Na humilde, você não tá sem luz, caralho Você é vendedor ou você é eletricista, caralho? Ué, tu que falou que tá querendo, irmão Te vende tudo, eu falei É, eu pedi a lâmpada Não pedi pra você instalar nada Não, caralho Não pode crer Não tem barraco porra nenhuma não, tio Eu tô de boa, tô de boa Pode procurar pelo BenTV, velho BenTV? BenTV? BenTV, exatamente Chega assoviando Nada a ver se assoviando, Zé Nada a ver, velho Parece que eu tava assoviando pro cara, velho Parecendo que você tava curtindo, mano, Zé É assim, mano Sei porquê, eu lembro da quebrada, né, Zé Eu lembro só de quebrada É, mas falar que é pra gente ir, né Tô entendendo é nada isso Vou não, tá? Pode ir, pode ir Bora, viu, bora, viu, bora, viu Não, não, vou não, Zé Vou não, tô suave, viu Eu já tô lá em cima, já tô lá em cima Tá em cima já? Pode crer Agora eu vou Ai, ai Não, 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 mano É só eu que caio nessa desgrama, não, tio Você ajudou aí, Zé, valeu Não, 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 mano Ih, caralho Isso que essa favela é lixo, velho Você vai ficar como um palhaço, caralho Luva de boxe, olha aquilo ali, velho Ai O que que é, irmão? O que que é pra gente fazer, caralho? Muta no helicóptero, por quê? Não vai no ele? Muta no helicóptero, tem um cavalo só no barco Tá mesmo, mano, não vai nunca aí, tá? Olha lá, ele vai pilotar de luva lá, ó Não, nem ferrando, nem ferrando Diluva não, velho Eu não vou com esse palhaço de luva aí dentro, velho O homem é bom, pô Olha aquilo ali, cara Eu sou patrão não funcionário Meu estilo me incomoda Até não faz o melhor E ando sempre na moda Que isso, grama Não tá no velho, irmão Ih, eu esqueci de te falar que eu já andei num jato Num caça, num jato, sei lá Ah, para, irmão Nunca nem andei num carro importado, Zé Foi muito aleatório, não andei Tá esquecendo dos amigos, tá ligado, mano? Foi num dia que eu te chamei, você não foi, eu sou arrombado Eu conheci um mano aí, tá ligado, querido? Tá suave, Zé, tá suave E aí, luva de idiota do caralho Tem o luva de pedreira Esse aqui é o luva de... Luva de palhaço Luva de trouxa Qual que é, mano? A gente tá indo pra onde? Ah, mano, não sei falar que eu tô pilotando Tô no menos fechado aí, ó Minha mina mora aí, ó Ela tem um quarto especial ali, né? A cela já tá no nome dela Vamos junto, irmão Valeu, seu arrombado Tomara que seu L exploda, seu trouxa É nóis aí, mano É nóis aí, mano Como estamos? Por que que eu sou tão importante pra tirar aquele copo? Hoje eu estou em guia de vocês Isso aqui eu tenho certeza que tem alguma mina aqui perto Não tem não, velho, tô sentindo o cheiro aqui, irmão Perfume bom, hein? Perfume bom, hein, irmão Perfume bom, hein, irmão Não tem cabeça de grama Não deixa a mena perto aí, não Bora, Zé, bora Vambora, vambora Tá de dia Pra você ir lá pro galinheiro lá, bora lá Tá ligado, mano Que que é? Galinheiro? Ah, pra vocês fazerem o experimento de vocês lá, pô Treinar lá, tá ligado? Experimento Que papo estranho que tá acontecendo aqui, mano A gente vem lá do Brasil do Paraguai A gente não tá entendendo isso não A gente não tá entendendo isso não, troto Treinamento do que, cara? Camarada Aí ele tava lá no negócio da galinha lá, mano Que que é? Que que é? Aí é dúzia, mano Que que é? Bora lá, bora lá, bora Vambora Você não entendeu alguma coisa, viu? Tá agora? É porque ele falou que ele tava no dia do tiro lá, mano Tava lá, bora Prodo Nossa, já olha pra esse cara Dá vontade de dar um reto na cara dele, velho Na moral, velho Super, mano A cara dele, crime Tranquilo Tranquilo Eu sei o que aconteceu aí, viu, mano Eu sei o que aconteceu Não passa nada Que que é? Que que é? Que que é esse soco aí arrombado? Um treinamento para os bebês Que alguém vier acertar meu coleto e como impressione Coisa do rosto A única coisa que eu sei, troto Na moral, sério mesmo, cê quer saber, mano A única coisa que eu sei É que cê tá uma pegada aqui, velho O que que cês vieram fazer, cara? Não sei, irmão Me trouxer de helicóptero pra cá Não faço ideia do que ele tem que fazer Zerão pediu pra levar eles lá pra tirar o outro Ah, no Eu não vou, não Vai, você é o instrutor, caralho Vou, vou, vou Você é o bom instrutor, Pose Ela falou que sua vida já tá aí, irmão E eu cê tá aí achando É, irmão O bagulho é doido Já tá aí Na reunião aí, tá ligado? Ah, pode crer Pode crer, cara Ela tá aí, tu não fala não, né? Seu Pose trouxa do caralho Olha a cara de trouxa que ele tem O Pose, o Pose, irmão Ele fica parado Cê deu mole pra cá Pô, na moral, Pose Mas é o cara nunca pegou uma arma na vida dele, truta Cê passou na frente do cara, zé Pô, cê é um trouxa, velho Como assim? Nossa, cê ia machucar, irmão Não, ele não atirou de ruim, não Não foi de ruim, não Não foi de ruim, não Mas quando cê caiu, deu vontade de descarregar a Teknine Cê é recruta, recruta Sim, sim Ué, 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 ué Responda, responda! Vai caralho, vai ô recruta, puxa o hino do Paraguai, vai, puxa, puxa. Fala você aqui, fala você aqui, moleque. Que que é? Deixa eu saber que foi você que chamou esse lugar aqui de lixo, cê vai ver. Cê viu sair da minha boca? Cê viu? Cê viu? Que lugar que é lixo? Bota pra nós. Ô Pôze, deixa eu dar um papo aqui, Pôze. Pôze, canta o hino do Paraguai, por favor. Paraguairo, Paraguairo, Cabeça de Gramésimo e Otávio. Ele não sabe, véi. Ele não sabe não, mano. É assim, seu burro, ó, 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 ó. Ô vira do Ipiranga, as margens de Gramésimo e Otávio. Ae, carairo, tá dando dor no seu pose do carai. Vai, 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 vai. Cê vai vim? Cê vai vim? Cê pose do carai, véi. Calma, calma arrombado. Ô doutor, doutor. Dá um medicamentozinho, só porque cê viu aí que um de maior bateu numa pessoa de menor aí. Só um medicamento, por favor. Não, mas se eu chamar eles à frente, eles podem... Desce aí logo, carai. Isso não dá de atender. Bota a cara na cara dele, porra. Carai. Não dá um medicamento. Mal do cara não atendo, não. Mal do cara não atendo. Vai não, né? Aí, foi ele. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Mal do cara, cê viu. Ah, como é que cê tá? Como é que cê tá? Como é que cê tá? Ai, que vai ter me namorando. É, carai. Só um orgulho da gente. Dá um papo. Certo. O que que a gente tá fazendo aqui? Ô, cê não tem licença aqui rapidinho, se eu só falar com eles aqui, tá? Ah, que não. Seguem, seguem. Essa é a repousa do carai. Quer ganhar dinheiro? Pô, já vem com esse papinho que eu vou me ferrar, mas vai, vai, vai. Não vai se ferrar. Não, qual que é o papo? Vai. É o seguinte. Antes de tudo, eu já quero te dizer que ninguém vai sair machucado. Ninguém que não mereça, pelo menos. Calma. Ah, carai, vai. Você vai prestar atenção ou não vai? Vai, eu tô prestar atenção, carai. Eu tô rindo por causa disso, vai. Que você... Fala, Ciclope. Que que é que eu tenho que fazer? Tá bom, Ninja da Gabonfa. Eu preciso que você leve a Alice pra um passeio. Ah, e aí? Pra quê? Só que nesse passeio, você vai ter que levar ela em dois lugares específicos. Certo. É, eu não vou chegar lá como se eu te conhecesse. Calma. Ah. Só vou chegar lá, eu só preciso de uma foto com ela. Uma em cada desses dois lugares. Entendi, entendi. Ah, você vai ficar assim, ah, menina bonita pra tirar foto com você. Ah, isso. É, eu não vou estar muito bonita, não. Bonita eu tô agora, mas na hora lá. Ai. E aí, depois disso, você vai levar ela pra passear. Entendi. Só que ela não vai poder estar com o celular dela, e aí você vai ter que se virar pra tirar o celular dela. Quanto vai entrar no meu bolso pra fazer isso? Dá seu preço. A minha missão vai ser simplesmente enganar a criança, é isso. Enganar uma criança. Não vai acontecer nada com ela. Eu só preciso tirar foto com ela. Não, eu tenho certeza que não vai acontecer nada com ela, tá. Porque se for, tira ela na hora. Não, não vai acontecer, você acha? Não. Eu já fiz, nunca fiz mal com você, você acha que vou fazer mal com uma menina de sei lá, 5 anos, sei isso, sei o que você já tem. Peraí no seu ponto de vista, mas... É. 100zão pra cada. É isso. 100zão pra cada, tá bom, tá. É... Aparentemente nosso negócio lá miou hoje, né? A gente vai ter que remarcar isso aí. E amanhã também não vai dar. Não para. Então depois... Tapa na cara, soco na costela, vai. Calma aí, calma aí que tá idiota falando aqui. Vai. Vai. É, então depois a gente vê isso aí, mas acho que hoje não vai dar não. Vai. Ô Clarinha. Minha idiota, calma aí, velho. Vai. Não é você não, é só trouxa aqui do lado, calma. Vai Clarinha. Não é. Tá, praça aí depois aparecer alguém pra tirar foto, é isso? Eu vou chegar lá, vou tirar foto. Tá, 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 tá. Aí depois a gente vai levar ela pra um nióbio lá, isso? Aí depois... É, porque você vai ensinar ela a pichar, ela tem parede. Ah, lá no nióbio, pode escrever, mas lá dentro ou lá de fora? É, escondi. Aonde você quiser. Eu só vou mostrar. Aí lá também alguém vai chegar e aí vai tirar foto, que vai ser ela aqui. Ela vai chegar. Na verdade não. Vai ser ela. Eu que vou chegar, mas não vai ser eu e sim. Nas duas vezes? É. Ah, mas se ela vai achar que não é ela, mas não é ela, ela vai ser você, entendi. É, não sou eu. Quem que vai ser ela o quê? Eu vou estar... Você vai ser ela, ela vai ser você, não é isso? Não. Ué, mas como assim? A gente não tem que ir no cinema ver o filme? Calma. É, não. Não, você não vai ver o filme, você só vai levar ela no cinema. Tá, mas aí, qual o momento que a gente vai roubar o minilóbio? Roubar? Roubar, você é louco? Não foi isso? Não, não. Quem roubar, você acha que eu vou levar você pra roubar e a menina de 5 anos pra roubar e eu não sou... Eu achei que ela ia ser, tá ligado? A gerente do negócio, pô. Não, tá doido. Vou chegar lá vestida como... Você sabe que eu vou fazer o negócio. Tá, já entendi, já entendi. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não conheço você, eu não vou chegar lá chamando de grama. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Senão ele não vai entender o negócio. Já entendi. É, ele sabe, ele já me viu lá, porque essa mula me mandou foto, né? Lá no dia do banco. Entendeu? Então ele sabe como eu vou botar. Ah, pode crer. Uma no cinema e uma... Você vai botar sua foto, sua roupa padrão, né? Mano, eu só não te dou um cacu de escudo porque eu preciso de você, tá? Pode crer. Cadê? Ô, 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 quero ver se tu é macho, se é macho, irmão. Tu é sinistro? Sou sinistro. Então mete a dancinha aí, vai. Tá sim marauda que eu grossos. O monte de cara fazendo uma reunião e nós aqui dançamos. Mas é à toa, pô. Primeiro eu tenho que falar, né, bicho? Fica. , vai lá. C² é tão louco que, carai. Bicho idiota do carai. Tem como não, velho. E aí, meu amor, tô proibido de te ver aqui, nesse lugar? Ah, eu acho que não, ninguém me falou nada, pelo menos. É, você passou aqui, sumiu. É, os moleques esquisitos, eu tava correndo pra loja. Ah, pode crer, você voltou aqui que o seu carro tá aqui? Tô, tô aqui na frente. Ah, tá, então calma aí, então, vou aí, calma aí. Sentindo um cheiro gostoso aqui. Caraca, só atrapalhou agora essa máscara, hein, caramba, tava de porra. Oi, minha vida, tô bem, e tu? Ah, tô vendo que a gente vai ter que adiar aquele negócio, né? Então, o que tu tá fazendo aqui? Então, eu vou fazer um negócio ali agora que eu não entendia nada, mas, quer dizer, eu entendi mais ou menos, tá ligado? Mas eu vou ter que ajudar em um negócio ali, tá ligado? Vou lá que a gente tem que fazer esse negócio logo, tá ligado? Tá bom, vou lá que a gente se fala, hein. Fechou. Tá bom, beijo, beijo. Tá, beijo. Olha, gente, boa sorte aí. Essa máscara quebrou, hein. Como é que você faz aí? É fácil. Quando você tem que beijar ela e beija um polegar, tá ligado? Aí, aí, aí. Como é que é beijar um dedão? Como é que é beijar um dedão? Nossa, isso pode dar muito tudo sentido, né, velho? Não, 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 não falar com o dedão. Se você falar com o dedão, não tem unha que dá um. Aí, dá ruim de nós, velho. A gente tem que levar todo mundo, tá ligado? Levar todo mundo pra almoçar, jantar, tá ligado? Sai todo mundo, tá ligado? Visão. Vou levar a Clara, ela leva aí a dedão, você leva lá. Ela leva o polegar dela. Ela leva o dedo junto. É isso, caralho. Tá chamando aí a... Não, tá de bom. Você quer ensinar nós a fazer o bagulho, é isso? Para dessa, doido. Ô, tia, você tá dando a missão, agora espera, tá ligado? Só espera, só espera, caralho. Não, mas aí eu venho. Você vai tirar a foto dela dando estrelinha ainda, caralho. Calma, calma. Vê que a minha palavra é pra você. Nessa data que... Ah, muito obrigado. Pelo menos alguém lembra, né? Muito obrigado. Você lembrou que é o meu aniversário hoje. Quem que lembrou ela, mano? Quem que lembrou ela? Ah, mas é que eu também não tinha contado, né? Então também você não tem culpa, né? Beleza, viu, cara? Beleza, viu, cara? Parabéns do meu truque aí. Entra aí, entra aí. Ué, você vai entrar de bike no cinema, caralho? Entra aí, não lembra, peraí. Tá de doido? Sabe quem não lembrou no meu aniversário? Quem? Minha mina. Ela não me deu feliz aniversário. Vou ficar namorando, né? Tô sabendo. É, fiz ela ontem, namoro. Só que ela não me deu, tá ligado? Parabéns. Tá deixando a melhor pra ela do oito, irmão. Será que é isso, irmão? Será que é isso? Ah, esquece. Você tem voz de experiência? Será que é isso? Sim, sim. Eu sou fã dele, eu. Eita, costa, costa, machuqueira. Olha a pedra! Vai, canta aí aquela pedra. Olha a pedra, vai, vai. Sabe como que é a cadeia, moleza, irmão? Sem nem entender como foi essa. Aí, Zé! Não, caralho! Aquela é. Nossa, eu não sei não. Só sei aquela assim, ó. É, caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Aí sim, vamos lá dentro, chega aí, vem. Presta atenção, Melhor. Ai, aqui? Melhorou, é pra tu? É, aqui é o cinema. Você nunca vê aqui, não? Melhorou, não, Zé. Tá alto. Você nunca vê aqui, não? Qual o filme que eu vou ver? Qual o filme? Liga pra Babinha aí, Alice. Liga pra ela poder vir aqui com nós. Caralho, eu quero subir naquela lá de cima, lá no topo, lá. Como é que é? Como é que é lá em cima? Que que é isso? Calma. É filme de terror, por isso que ela tá aí. Ah, é filme de terror. É filme de terror. Ela vem pra assustar pra brincar. Calma, calma, calma. Esconde, esconde o pedrograma. Esconde. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Fica aqui, calma. Fica do meu lado, fica do meu lado. Calma, fica do meu lado, fica do meu lado. Não manda, não, manda, não. O filme é a freira. É um filme de terror. É a freira, é a freira. Meu nome é Jubileu. Oi, Jubileu. E o seu? O meu nome? Coroinha. Coroinha, foda. Ah, viu? Quer um abraço também, Alice? Quer um abraço também? É o quê? Não quero não, não quero não. Seu 70 mil? É. Então, já te falo a parada, irmão. É tão bonitinho. É investimento, tem alto risco, tá ligado? Eu investi seus 40 mil e acabei perdendo tudo, velho. Ah, não, viado. Você quer tirar uma foto? Meu amigo tá fazendo aniversário hoje ali, ó. Eu tô fazendo de tudo pra recuperar, tá ligado? Aí, vamos tirar uma foto da freira, vamos. Eu consegui entrar, arrumei 40 mil. Vamos, 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 Alice. Olha pra foto da freira, vai lá. Então, irmão, a parada é a seguinte. Eu acho que eu consigo recuperar esse dinheiro seu, tá ligado? Eu acho. Ah, não, não, eu acho que eu consigo, calma. Você tem mais 70 mil? Ah, vai tomar no seu c**, mano. Calma, então, caralho, calma. Dá mais um dia que eu recuperar esse dinheiro, me dá um dia. Ah, não, viado, que um dia, mano. Um dia, caralho, eu preciso pra recuperar esse dinheiro, velho. Pô, viado, pelo menos eu devo umas 40 mil. Como? Você falou que eu perdi, eu vou recuperar, eu tenho que fazer um negócio. Eu tô fazendo um negócio que eu vou recuperar esse dinheiro e te dou. Tô te dando papo. Você não tem como ir pra ganhar teu negócio, sei lá, me dá um carro, qualquer porra aí. Um carro, mano. Passar o dia, é, passar o dia com um carro. Você aceita um panto? Um panto eu aceito, quando chega perto de 40 mil. Sei lá, mano. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o que eu posso te dar aqui, eu te dou um papo aí. Demorou? Ó, daqui quantos minutos eu te ligo? Pode ligar daqui 5 horas, 5 horas. Ah, irmão. Pô, é 5 horas? É, pô, rapidinho, rapidinho, calma aí. Não vai ficar aqui, não. Ai, chegou esse hamburgão aí. Chegou. Ai, caralho. Ai, caralho. Vamos embora. Ok, não consegue mais ligar. Parabéns. Parabéns. Que que é isso? Parabéns. Ah, isso parece que é de relógio antigo, velho. Parabéns. Eu não falei pra vocês que eu vou mostrar tudo da RP, né? Se liga nas trocas de mensagens, se liga, se liga. Vocês vão pausando aí, tá ligado? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande com essa parte. Vocês pausam aí, ó. Lê essa parte. Agora, lê essa parte aqui, ó. Tá ligado? Papapapá. Agora, vem aqui. Fala que é nóis. Aqui tem a foto. Aí, o Piu tá fazendo a parada. E aí, tá aí também. Pronto. Deixa tudo registrado, né? A favela. Eu acelerando. E o Nébio africano. O Naro, meu senhor da gasolina, tá acabando. O papo do patrão não saía da minha mente. Viva o morto. Vou ter que botar a chapaquete. Encostei o carro. E a filha da lelina. Abandonei a casa. Mas enquadrei uma mina. A falice dançando. O sapato do lado. Nossa, tá ligado que você não tá no ritmo nenhum da música aí, né? A eu ser desesperada. E eu bato no neurose. Porque o troféu do claro. Era a minha morte. Fazendo exigência. Na pano é sacacidade. Negociadores no chão. E atiradores de cima da loja. Meu Deus. Mas eu sou vagabundo. E não me entrego não. Sou antigo. Eu não tô aguentando que essa trouxa aqui ela não meta no ritmo nunca, velho. Eu não tô aguentando que essa trouxa aqui ela não meta no ritmo nunca, velho. E lágrimas caiu mesmo certo. Sujeito homem. Me deixei a refém arrepente de distraído. Aí Alice, de repente um barulho. PUM! Tomei um tiro. Tomei um tiro. Pensado em me entregar. Na verdade não dá mais. O que vai ser da minha... Pera, saí do ritmo também. Você saiu do ritmo dentro do início, caralho. Saí do caralho. Saí do alienismo. Que que é isso? Para aí, para aí. Deixa assim. Que que é isso, velho? Que dentro é esse, cara? Parece um apuão de caranguejo, velho. Que isso, mano? Na moral, você... Parece um apuão de caranguejo. Aí. Que isso, velho. Aí é muito estranho. Não, é hoje, né? Tá até triste, né? Que alguém parece que esqueceu, né? Que é meu aniversário. Não falou nada, pá. Tá bom. É, mas ele fazendo drama. Dá um liga. Que tem o draminha. Tem que ter o draminha, tá ligado? Tem que ter o drama. Tem que ter o drama. Você ficou com dó dele? Tem sobrinho lindo, maravilhoso. Tá fazendo drama, caralho. Tá fazendo drama, caralho. Tá fazendo drama, caralho. Sobrinho, parabéns, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente ama tanto. Desculpa, é muita coisa na cabeça. Mas aí, você acha que... Meu Deus do céu, velho. Ela é muito lenta, ô. Pode escrever, velho. Você não faz essa merda não só, romba. Não vou fazer nada. Só preciso de um tempo aí. Ele é muito horror. Deixa eu chamar um papo aqui. Só preciso de uma exigência. Calma, você pode deixar eu falar? O que você quer de presente? Você pode deixar eu falar? Eu tava mandando um áudio, tá? Você entendeu ainda não? Você é meio lardinha, né? É, ela não... Ai, eu não te dei feliz aniversário. Ah, tá, tá, tá bom. Eu tô me sentindo ocupada. Muito obrigado. Feliz aniversário. Eu tô gringando. Eu te amo. O que você quer de presente? Eu quero um carro. Carro? Vamos lá, então, comprar. Que isso? Calma, que que é isso? É assim? Não, então, calma, calma. Eu vou comer um doce. Qualquer presente, qualquer coisa você me dê de presente, tá bom. Eu não falei nada de propósito. Eu tinha planejado uma parada e não deu certo. Tu me perdoa? Posso te recompensar na quarta? Ai, caralho, tá vendo? Dependendo da recompensa, né? Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver isso aí na quarta-feira. Mas hoje ainda, ó, tem que dar um beijo. Algum jeito, a gente vai dar um jeito aí. Calma aí, caralho. Como é que foi no dia que você tomou o tiro? Ó, o tiro. Você é a atiradora do exército. Vamos dois passos pra trás. Mira a arma, tio. Ah! 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 Que drama do G, mano. A gente tá aqui, ó, segurando o nariz. Porque eles estão tendo aquele plano deles lá. Eles vão sequestrar o Laranjeiras lá, tá ligado? Que é o pai dela. É ruim, grão. E vai passar ele, tá ligado? Então a gente tá aqui enrolando com a menina aqui, tá ligado? Não vai deixar ela também. Nada contra ela, tá ligado? Calma aí, deixa eu só abrir o molde aqui, calma aí. Você tá precisando de esquecer? Ô, menor! Quem é essa mulher que tá no sofá da quebrada aí? Que agora que eu vi. Tá de boa. Ih, caralho. Que meu pai tá preocupado. Tá metendo louco, né? Ô, Bil. Eu mandei uma foto de você na churrasqueira. Só que deu pra ver a perna da Babi. Aí eu mandei lá pra Clara. Ela tá perguntando de que é. Ela mandou só na perna da... Só pensa merda, deixa eu falar uma coisa, tá vendo aí, ó, só pensa merda, né, só pensa merda, tu viu com quem eu saí daí, não viu? Você tava aí olhando, eu entrei num carro, é a mesma mina aí, caralho, é a Babi, caralho, é a namorada da coisa lá, da cara de pedo, Ai, grama lindo, tá bom, tá bom, tá com ciúminho, né, tá com ciúminho, tá bom, além de nome da parabéns, Ainda tá achando que eu tô com outra mina ainda, né, pode crer, pode crer, é bom saber dessas paradas aí, tá tranquilo. A tua sorte é que eu confio em ti, menor, porque olha, é a tua sorte, tá? Agora eu quero ver, meu insta tava morto. Meu Deus, o pai dela chegou de tanque, velho, o pai dela chegou de tanque, caralho, vambora daqui, o pai dela chegou com o tanque, velho, você tá é doido, filho, vou meter o pé daqui, irmão. Minha vida, não achei que tu tava com raiva, eu falei que eu tava saindo daqui pra ir te ver, pra ver se tu ia ficar em choque, por tu tá aprontando, mas daí tu não ficou, entendeu, foi isso que eu quis dizer. Calma, 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 eu ainda te amo, calma. O que que é? Desculpa. Ué, ué, mas você fica julhada não, pode ficar em pé. É pra ser bonitinho. Mentira, não tá em perdoar nada não. Fez nada. Ah, é? Você não fez nada, caralho. Eu falei sim, é teu aniversário. Então, mas é, mas se apareceu uma parada, não tem o que fazer não, né? Me perdoa? Me perdoa. Mas tem que me dar muito beijo pra perdoar, entendeu? Muito beijo pra perdoar, entendeu? Ia ter uma surpresa pra tu, mas não deu tempo. Ah, então, tô ligado. Tá ficando grande. Aí, meu nome, falaram que você tá de aniversário, tio Zou. Não é, caralho. Pode ir crer, pode ir crer. Vamos buscar as geladas pra te tomar lá. Gelada, gelada, tá louca. Ainda não, ainda não, cara. Calma, calma. Mas não bebo ainda não, vai ficar de boa. Fechou, meu bem. Eu vim correndo só pra te dar um beijinho, parabéns mesmo. Eu sabia que tu tava cansado. Queria ir lá no negócio hoje, mas não deu tempo. Pô, aí quebra. Então, eu também tinha planejado um bagulho e não deu tempo. Não achei que ia ser tão demorado lá. Eu trouxe ela pra cá, tá? Quem? A menininha aí. Que menininha? Ué, é uma menininha aí, caralho. Vocês não estavam fazendo um negócio aí? Que menininha, caralho. A menininha, caralho. Traz uma arma aqui. Que arma? Ah, com enxoque. Caralho, você tá... Meu Deus do céu, véi. Como é que ela leva pro outro lado, véi? Eu tô falando de uma coisa e você tá falando outra, véi. Então, tu tá falando de mulher. A menininha, tinha uns 5 anos. Ah, tá. Esquece a arma. Meu Deus do céu, véi. Caralho. Caralho, véi. Fico ciúme. Entendi. Ah, eu parei lá. Tinha aquela foto lá, uma boa tá de boa. De quem era aquela... Ah, tá, tu me falou. Eu te falei, caralho. Tá bom. Tá? Tá, tá. Que merda. Tá. Tá. Tá bom? Tá bom. Tá? Feliz aniversário. Dorme bem. Eu vou dormir, eu vou dormir. Pensando em você, lógico. Você sabe. Onde é que tu vai dormir? Ah, realmente. Você fez uma pergunta boa aí, tá ligado? Eu tô saindo de bicicleta. Ah, tá. Vou dar a meia volta e vou ali, caralho. Aí, ó. É meia volta pra vir pra cá, ó. Aqui, ó. Entendi. Deixar a minha bike aqui. Calma. Deixar no alarme aí, pra ninguém pegar, tá ligado? Vai lá, pode entrar pra dormir, meu lindo. Boa noite. Vai entrar, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu dar um corte aqui e já volto, velho. Eu tô surpresa, eu tô surpresa, hein? Se liga, se liga, se liga. Tá de costa, tá de costa, tá de costa. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, cê quer saber que eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça, nem de graça. Ah, bom dia, bom dia. Eu não ia acordar a vida hoje. Ah, mas cê acha que eu não ia te ver hoje? Cê tá de brincadeira, né? Ah, mano. Tá bem? Tá bem, agora é melhor, cara, entendeu? Coisa boa. Que sugou, que que é, cunhada? Tá dando de doido, carai? E aí, o que cê tá fazendo aí? Ah, e a gente tava botando os moleque aí pra quebrada, a gente tava roubando uma casa, tava fazendo um monte de coisa. Entendi, entendi. Ué, 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 cadê sua motinha? Cadê sua motinha pra gente meter o louco? Ué, ué, vamos arriscar, carai. Tá ligado que a gente não vai cair, tá ligado, né? Não vai, né? Nunca cai, já caiu alguma vez? Adivinha quanto de dinheiro eu ganhei ontem com uns bels que a gente tava resolvendo? Quanto? Duas milha, pô. Duas milha? Aham, pra ficar falando contigo no WhatsApp. Carai, foi as duas milhas mais safe, então, hein? Que isso, carai. Não, na moral, ó, antes da gente começar, a gente vai dar uma voltinha ali e achar uns bels pra você passar, entendeu? Mas eu sou, não é questão de ser B, com a questão que eu sou ruim, eu não binoto mesmo. Não é, não é, não é. É prática, isso é prática, confia. Olha que ela é ruim mesmo, tá? Que ruim, aqui, ó. E ela conseguiu capotar um carro parado, grama. Aí você tá de brincadeira, pô. Não sobrou ninguém, não. Aí não, pô. Você já pode virar a esquerda aqui, ó. Vai, vai, vira a esquerda, pôr direitinho aí, ó. Tá vendo o bequinho ali, 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 ó. Já era, já foi. Tem que atentar nesses buraquinhos, tá vendo? É reto aqui, ó. Aí, vai devagar pela direita, tá vendo? Vai memorizando, ó. Esses bequinhos assim é bom, ó. Você vai quebrar a direita, pá. É bom também pra cair, mas... Só sei devagar. Tô vendo que você tá memorizando tudo, né? Sim. Tá. Esse sim seu aí. Pode crer. Eu acho que é hoje que não vai pra cadeia. Sim. Calma. Eu gosto desse sim seu, hein. É bom de ouvir. Calma. Posso? Sim. Vai, vida. Calma. Ih, aqui tem que esperar um tempo. Ah, quanto tempo? Muito? 80. Ó, dá direitinho aqui, ó. Esse caminhozinho também dá. Não, mas tem que treinar só na fuga. Ah, mas, ó, tá bom, então. Tá bom, então, vai. Ah, meu Deus. O que é isso, Doiana? Calma aí, caralho. Vai, 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 caralho. Corre. Corre, tu não tirou nós, pô. Que que é aquilo, véi? Que que é aquilo lá? Tá tendo banco. É banco. Pocaram a gente aqui. É o banco central. Mete o pé daqui. Caralho. Eu não enxerguei eles, véi. Meu Deus, massa. Se liga, se liga. Vou dar uma cantada, se liga. Pode fazer uma perguntinha? Sim. Não, uma perguntinha não. Uma cantada. Pode dar uma cantada agora? Hum. Dê a cantada. Ah, então. Bora, hein. Essa aqui, tá ligada? Essa aqui é de milênios, tá ligado? Essa aqui, sim. Você é mimada? Se eu sou mimada? É. Um pouco. Hum, me apaixonei. Ah, não mandei isso, não? O que? O que? Não tô aguentando. Calma aí. Calma aí, véi. Calma aí. Vai, não. Calma aí. Vai falar que você já ouviu uma melhor do que essa. Você nunca ouviu, eu tenho certeza. Eu não escutei, tu falou o que depois. Então tá bom, então tá bom. É isso aí que você ouviu, entendeu? Tá de boa, tá de boa. Ai, mano. Ainda bem que não ouviu, véi. Ainda bem. Vambora, vambora, vambora. Ai, mano. Vambora, mais um? Eu estou profissional. Eu só não quero ser preso nessa última, caralho. Fica de olho ali. Não, pô. Achei dinheiro, tô olhando pra lá. Eita, pô. Agora eu quero... Eita, pô. Ajudou, ajudou, ajudou. Vai, vai, vai. É isso que eu gosto da polícia, caralho. Na última. Agora, agora, agora com calma. Tá ligado? agora é com calma, 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 isso, aí você tá voltando pro cara da moto, não ajude muito, vai reto, ai meu Deus do céu, coxa do caralho, ó, agora eu vou te falar, você quer ficar calma agora, se a gente sair dessa fuga aqui, na moral, se você sair dessa fuga, tu é gênia, vai, 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 vai reto, vai, isso, devagar, devagar, você não precisa fazer, calma, 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 freia ela aí devagarzinho, meu Deus, acho que agora eu sou preso, agora eu sou preso, cadê seu coxa, vai trabalhar caralho, ai, dá fuga isso aqui, corre, 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 Não dá pra parar não senhor, pra parar não. Para filho. Calma senhor. Que que é isso? Você pegou como? Ah, me solta senhor, não tem nada não caralho. Tem sim filho, tem sim. Tem nada não, o que que eu tô fazendo? Tá fazendo? Você tava andando de moto aí, praticando roubo aí. Ah não, não dá uma porrada véi. Não tá fazendo nada disso não senhor, a gente só tava brincando de moto aí, pô. Tem nada de errado não. Você tava brincando não, você tava fazendo coisa de errado. Tô brincando só, tem nada de errado não senhor. Então por que você tá de mágica? Ah, porque eu gosto assim, porque o sol tá muito forte. O sol tá muito forte. É, tem muito sol. Sem camisa por que descansa? Ah, por causa do sol pô, entendeu? Pra não ficar suando com a camisa. Relativo. Ah caralho, me solta aí pô, gente boa. Tá na mão cupom, tá na mão. Tá na mão não, tá não pô. Ah não véi, a gente acabou de pegar muito dinheiro, 85 conto véi. Ah não véi, ela é muito mula lá na moto véi. Que que ela fez aqui véi, que que ela fez aqui. Como é que ela bateu nesse lugar véi? Tira a máscara dele ô guerreiro, paraquedista de mesa. Ah, tá uma pegada na minha aqui, caralho. Tá tirando? Tira a mão de mim, caralho, você vai ficar me segurando e vai fazer o que porra? Vou te colocar na viatura, tá ok? Então vambora, então vambora caralho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu te contar o negócio, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O que que você vai virar ali num lugar que só tem um muro? Eu sou horrível, eu não sei te responder, eu só sou ruim. Não tem nada pra você virar aqui, você vai virar véi. Eu não tenho resposta véi, eu só sou ruim pô. Entendi, entendi. Pô, tu caiu de moto, seu trouxa, cê caiu de moto, foi atropelado, trouxão. Pô, foi bem eu mesmo. Cuida da minha moto, seu coxa. Eu tenho direito ao meu advogado, tá? Ai! Cadê? Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu passei, mas já caiu. Não passou nada, não passou nada. Vai lá, vai lá, sua polícia. Cê tá falando muito já, hein? Vai pra tua motinha lá, caralho. É da ordem, tem a ordem. Vai pra tua motinha, rapá. Vim pra quê, cara? Que é só meu advogado, caralho. Segue aqui. Segue aonde? Segue aonde? Cativeiro? O que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, cara? Ah, não, mano. Já fui preso já, velho. Preciso de um advogado aqui. Aqui é aonde? Quem é você? Ah, eu vi que o senhor anunciou lá que você é advogado. Preciso de um advogado. Preciso de um advogado. Eu tô aqui preso. Ah, tô aí. Você tá na ADP? Isso. Ah, eu vi que o senhor anunciou lá que você é advogado. Eu tô aqui na civil aqui. Eles botaram no cativeiro. Pronto. Toma aí. Não faz nada sem a presença do advogado. Tá, tá eu e meu namorado aqui. Então a gente vai ficar quieto até se eu chegar, né? Pronto. Não faz nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, tá vendo? Eu vou, eu vou, eu vou seguir a ordem do meu advogado. Vamos ficar quieto até ele chegar. O que que é? Ele tá comendo, hein? Tá com fugir. Acho que não tá. Não, entendeu? Vocês não estão refugindo. Ai, ai. Que? Nunca. Ah, tem porra nenhuma. Tem cinco caras aí dentro, caralho. Sabe que eu não contei, caralho? Ah, 22. Quanto você me falou? 22 lá, porra. Tá nisso daí. QR tá chegando aí, seu pupu. Deixa. Caralho, velho. Não sei se você divulgar vai ajudar muito não, hein? Tô achando que ele vai piorar na situação, meu. Será? Não, vai ter que amenizar, caralho. Então, como é que a gente vai fazer? Calma, calma. Tá em choque, vida? Espera, espera. Em choque? Aprende. Aprende e comece, caralho. Hum. Vai lá, vai lá. Sai daqui. Sai. Sai. Tan, tan, tan. Joguei o dinheiro no chão. Vão ficar aqui, pô. O policial tá olhando pra nós e olha pra ele, tá ligado? Não tem nada mesmo de errado, pô. Posso olhar pra vocês, né? Proibido agora também? Ah, sei lá. Tá, tá, achou bonito, caralho? Ué? Tô bonitinho, cara. Ah, tá muito obrigado, caralho. Ei, tira o olho aí. Vê legal a tua conduta, chefe. Ah, caralho. O bagulho vai ficar apegado pra tu. Puta que o dinheiro lá no canto, lá fora que eu pensei. Quero ver o advogado falar, aí, aí. Eu não sei de nada disso, não. O que é? O que é isso aí? Acho que eu não vi. Viu o quê? O que é? Você acha que eu tô... Eu tô ali, do outro lado ali, da pavilhão? Ué, eu não tô te vendo, não. E você me viu, pô. Ah, não, velho. Ele tava do outro lado. Arrombado, velho. Desgramado, velho. Ele tava do lado do vidro, velho. Eu não vi isso. Esqueci, velho. Tinha um vidro, velho. 100 mil. Não viu? 100 mil mesmo, a gente perdeu 100 mil. Tá falando, pô. Tô dando sacanagem, velho. Pô, na última mão, caralho. Caraca, velho. 100 mil. Tem alguém aí? Opa. Tem alguém aí, ô? Fica que isso aumenta mais ainda, né? Calma aí, calma aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Quero ver qual que é a situação, então. Porra, quando ela tem outra oportunidade de beijar aqui dentro da cadeira? Ah, tem que beijar o nada, velho. É, caralho. Não, mas cadê? Meus réus tá lá do outro lado. Aí, ó. Bom que agora, se a gente tiver vendo, a gente tira foto lá. Tá beijando aí, né? Aproveitar, né? Não. Ué, é proibido? Alguém falou que é proibido, porra. Ah, sei lá, cara. Você tá de olho aí, irmão? Não tô entendendo do seu lado, não, velho? Não tô entendendo do seu lado, não, velho. Não tô entendendo do seu lado, não, pô. Você é Big Brother? Você tá de câmera aí, caralho? Porra, tá vendo que eu tô aqui, porra? Tá aí, fica de costa, caralho. Eu vigia só a porta, porra. Ah, beija tua mulher em paz aí, irmão. Me deixa em paz, porra. Pô, você que tá atrapalhando. Oi, calma. Aí, o advogado chegou. Deixa o advogado entrar, caralho. Criança. Que que é uma criança que tá fazendo dentro do presídio? Tá vendo? Tá vendo o que tá acontecendo aí? Pode deixar uma criança. Quantos anos você tem, meu filho? Eu? Dezessete. Você é emancipado, meu filho? Sabe nem o que é isso, né? Não, senhor. Ele também é meio afanobétricas. É. Vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou pedir pra um assalto particular, porque aqui não é lugar. É, aqui não é lugar não. Parece que eu tô no cativeiro, senhor. Sim. Eu tô me sentindo aqui que eu tô sendo sequestrado. Exatamente. Exatamente. Cadê? Ô... Ô... Papachalho. Papachalho. Olha como é que é esse advogado, cara. Eu tô achando que a gente ia tomar mais tempo com as trouxas, velho. Pra cá, advogado. Pra cá, advogado. Do outro lado aqui, advogado. Ué? Ô, advogado é mais perdido que tu. Aqui, advogado. Aqui, 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 advogado. Não, vou começar com a sala que... Do outro lado ali na sala, da outra sala lá. A gente vai deixar a sala dos dois lados lá. Espeita advogado aí, pô. Agora sim, é. É isso. É isso, caralho. Aí eu tô confiando, hein. Você sabe que pra médico e advogado, você não mente, né? Então, mas eu acabei de falar a verdade. Eu preciso saber exatamente o que você estava fazendo pra eu poder ajudar vocês. A gente tava passando a mão nos caixas, entendeu? Entendi. E vocês foram pegar com o quê? Ninguém me revistou nada, não. Pegaram nada aqui mesmo. E com a moça aí? Ai, seu advogado, seu advogado. Só... Aqui... Eles não podem ouvir quem a gente falou, não, né? Não, pode não. Então, o que sai aqui, fica aqui. A parada é o seguinte. Eles não me revistaram, mas eu fui lá no cantinho e joguei o dinheiro lá no chão. Dá pra fazer alguma coisa? Sem prova não há crime, né? Ué, é isso que eu tô te falando, tá ligado? Aí, se ele tacar e falar que foi eu. E aí? Vocês deram fuga? A gente tava com fuga. Fuga, fuga. Entendi. Exatamente. Quem é que tava no pilote? Eu. Quem tava no pilote? Ela. Ela? É. E eles viram que era ela na hora da queda ou não? Acho que sim. Você é menor de idade. Foi. Eu quero ver em que jurisdição vão prender o menor de idade comigo aqui. Não, mas aí... Só se tiver uma fundação casa... Entendi, mas eu só... Não, mas calma aí. Mas calma aí. Aqui não tem. Eu entendi. Mas daí vai fuder tudo pro meu lado. Eu entendi, eu entendi. Mas tem que sair os dois juntos, senão vai os dois juntos pra cadeia. Não, exatamente. Por isso que eu tô falando. Quem tem que falar que tava pilotando era você. Então, era eu mesmo. Era ele mesmo. Quem quer ser o responsável? Eu mesmo. Então, entendeu? Entendi. Então, pronto. Então é isso, né não? Foi isso, tchau. É, eu tava pilotando e quando for falar do dinheiro, o senhor tá ligado, né? O senhor vai desenrolar aí. Eu não vi nada. Eu também não vi nada, tá ligado? Eu também não. Tá com o senhor. Isso aí é cobre 15 mil. Não, tá tranquilo. Vai pagar depois, vambora. Isso vai dar ruim demais, velho. Nossa senhora, velho. Os dois aí foram encontrados fazendo caixinha, positivo. Foram pegos em flagrante aí pela PMSP. Então é caixinha aí. Eles foram pegos em flagrante fazendo o quê? Foram pegos em flagrante fazendo caixinha pela PMSP. Mentira. Abrindo caixa eletrônica, estourando caixa com a bomba ou com a chave ou alguma coisa. É isso, advogado. É isso, advogado. Provavelmente sim. Provavelmente? Não. Você trabalha com provavelmente aqui, advogado? Pra você imputar um crime contra um réu, você tem que ter provas. Primeiramente, a gente nem encostou a mão em nenhum dos seus dois réus. A gente nem revistou, nem revistou. Falou nada disso, seu bicho burro. Falou nada disso. A gente não viu nada, porque eles pegaram nada depois. Ninguém nunca viu nada, né? Só tô falando pro meu advogado aqui. A cliente é advogado, por favor. Ele nunca faz nada. Todo mundo é... Viu advogado, viu advogado? Todo mundo é caminhoneiro aqui nessa cidade. Sim, tem sim. Todo mundo é, todo mundo é. Não sabe nem o significado de puta, advogado. Ué, você tá ofendendo o advogado? Carai, seu boto aí. Tá foda, pô. Tá foda, pô. Ué, o cabine chameu. Que que é? Tá dando de doido aí, filho? Negativo. Pra se cumprir o Código Penal, ele tem que ser maior de idade ou emancipado. Como ele tem 17 anos e não é emancipado ainda, ele não pode responder pelos crimes dele. Tem que ser um responsável. Como ela não é responsável por ele, eu quero saber em quem vocês vão ter que colocar isso aí. Se tiver algum responsável do Conselho Tutelar, libera ele pra pessoa. Caso não tenha, vai ter que liberar o mesmo. E solicitar a presença dos pais. Carai, tá dando ruim demais, velho. Vê a certidão de nascimento. Vai pensar duas vezes a gente sair de no pó roubar, velho. Vai pensar duas vezes. Porque vocês não podem. Quem é seu? Não tem não, não tem não. Só tem eu, eu mesmo e Deus, entendeu? Eu sou católico. Então os mesmos responsáveis pelo Conselho Tutelar. Não, claro que não. Ele não tem 18 anos. A Constituição é bem clara a respeito disso. Exatamente, tio. Mas aí então ela responde por ele, não? Negativo. Eu não sou responsável dele, não? Não, ela não é responsável. Ela tá mandando com ele. Ué, eu sou namorada dele. É óbvio que eu posso andar com ele, cara aí. Ué, mas então, se ela é o conjugue dele, certo? Mas ela não é responsável não, pô. Mas ela não pode ser responsável legal, não. Não tem nada a ver isso. Pra ser responsável legal tem que ter um documento. Exatamente. Tutelando o tutor junto com a criança, com a menor de idade. Ai, caramba. Que novela tá dando isso aqui, cara? Nesse caso, o que vocês podem fazer é pegar o documento deles aí e verificar junto ao juiz se, posteriormente a isso aí, vai abrir algum tipo de presídio especial pra menores infratores. É isso, é isso. O que o cidadão de bem tem que fazer. Viva o Brasil! Ficar preso junto com um bando de criminosos numa lei que autoriza isso e eu não vou permitir, né? É, exatamente, cara. É, a mesma aí vai ser encaminhada, né? Não tem o que fazer. Qual crime o outro dela? É, um 5-7, né? Não tem o que a gente fazer. O que que ela fez? A mesma foi pego juntamente com ele aí em flagrante. Que flagrante é esse? Mas então, exatamente, não teve flagrante. Ele mesmo falou que foi próximo. Mesmo ele acabou de conversar com o senhor ali. Não, não. Ele falou próximo, mano. Se tiver as provas aí, eu tenho certeza que ela, com a consciência que ela tem de inocente, ela vem aqui e se apresenta. Inocente pra caralho. Aí ela pode ser considerada como... Inocente cara do crime do caralho doidão. Cara do crime. Vambora, vambora. Já sai daqui. Já sai daqui. Vamos estar dando seguimento aí ao padrão da polícia civil, que é o registro da ficha do ocorrido. Positivo. Correto. Perfeito. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, advogado. Eu que agradeço. Eu vou estar pegando o documento deles aí. Tranquilo. Eu vou colocar na guarda aí. Filho, encosta naquela parede ali, ó. Sim senhor. De lado também? De frente, filho. De frente pra mim aqui. Tá. Isso aqui é agora filme americano. Isso aqui é de lado. Faltou uma plaquinha. É isso. Tá certo. A gente tá pegando o seu registro aqui, ó. Sim senhor. Não já tem não essa foto? Já. Ela foi presa tantas vezes isso aí. Já deve ter 30 fotos dela aí. Se você não for vigésima, eu tô próximo, velho. Não tá, não. Cara, é o melhor advogado do mundo, filho. Esse aqui é o melhor advogado. Esse aqui eu gostei, filho. Vou sair pela porta da frente, filho. Vou sair pela porta da frente, né, menor? Sim. Inocente só sai pela porta da frente, não, advogado? Com certeza. É isso. Na moral, velho. Só não te vejo que eu namoro com ela, advogado. Na moral, velho. Tá de sacanagem. Só não te vejo que você namora com ela, tá ligado? Caralho, você merece mais dinheiro que 15 mil, hein, advogado. Na moral, velho. Só por reto, mano. Esse advogado merece que ele quiser, mano. A gente ganhou na canção, né? É isso, cara. Na moral, você deve ter tacado um monte de lei ali que nem existe, né? Você não precisa saber o significado das palavras, você tem que conhecer as palavras difíceis. É isso. Estudância, eu não tô. Tô, tô bem. Cara, cadê? Tem que passar o dinheiro aí, pô. Ai, gente, você foi aí. Fala aí com a conta. Ah, eu tô sentindo. Eles vão me dar o meu celular, velho. Ah, pega com eles, poxa. Tem que pegar o meu celular de volta, né? É, o celular e rádio. Tá tudo certo. É, o celular tá bom. E a minha moto, né? Acho que essa é demais a moto. A gente ajuda, mas não faz negócio, não. Mas é a minha moto. Calma aí. Eles prenderam a minha moto. Cê viu lá na imagem, né? Uhum. Aí ficou massa, hein? Ué, mas é, puxa um pouquinho pra direita, tá ligado? Mas ficou boa, ficou boa. Ficou. Ficou maneiro, ficou maneiro. Cara, e na moral, essa eu não acreditei não, velho. Mano, impossível. Eu nunca te deixo essa aí. Tô te falando, tô te falando, cara aí. O negócio é o seguinte. Fala, fala. É BO que a gente tiver quando tu tiver junto. Tu que fica com o BO, porque eles não tem FB, mano. Exatamente, exatamente. Então pode prender. A gente tem o plano perfeito, mano. É isso, cara. Tá uma porra de carro esse, doidão. Quero ver quem é que vai parar nós agora. É, caralho. Mas também, mano. Vai atrás também, cara do caralho. Bom trabalho aí, irmão. Aquele policial deve ter ficado puto, velho. Desacate os caralho. A gente saiu pela porta da frente, mano. Eles devem estar muito putos. Como que aquele cara não descobriu que era você que tava pilotando a moto, velho? Mano, muito burro. Caralho. Tenho certeza que eu tava puxando o carro. É só pelo braço, já sabia, velho. Metendo o louco, mano. Ah, tu me ligou. Eu e o Claudinei. Ih, que que é hora desse? Você não quer tirar a camisa aí? Ué, 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 ué. Você não quer tirar a camisa? Ué, ué, ué. Tá estranho, hein. Ah, tá, caralho. Vou tirar a camisa. Olha as ideias, pô. Eu me expressei errado, caralho. Ah, tá, caralho. Porque ele é todo do esquisito. Ah, pode crer. O ruim de dormir aqui, né? Nunca tem ninguém perto, tá ligado? Mas valeu. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas daqui a pouco eu já vou dormir. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É, mas tá bom. Ué. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso. Vou lá, vou lá. Só não tô dormindo muito confortável, né? Porque agora tu tá dormindo na mesma cama que eu. Ué, tô acostumada a dormir assim de camiseta, shorts, essas paradas. Entendi. Ué, tem que ficar mais confortável então, caralho. Entendi. Entrou? Vai dormir também? Vou te dar tchau, né? Ah, tá. Entendi. Não vou dormir agora. Preciso trabalhar, né? Alguém precisa. Ué, ué, ué. Eu trabalhei. O problema é que pegaram o dinheiro, tá ligado? Aí eu não tenho que fazer. Mas aí, livrei nós da cadeia. Eu não livrei. Livrou bem livrado. Exatamente. Eu só não chamo aquele advogado e a gente tava preso agora. Você sabe, né? Nossa, a gente vai ter que fazer uma reunião com ele pra ele desembuchar essas tretas aí. Então, exatamente. Só faltou fazer dedo pra aquele policial, caralho. Tá ligado que quando a gente fizer as coisas, o Bel vai ficar contigo, né? Até eles construírem uma FEBEN, filho. Exatamente. E eu conheço o prefeito. Vou ficar na cabeça dele pra ele nunca construir. Tá certo. Muito bom. A gente tem um ano pra fazer tudo isso, menor. Exatamente. Porque o ano que vem já era, né? É. Não, ué. Por que que já era? Ah, porque daí tem de maior. Aí vai rodar. Ah, sim. Pode crer, pode crer. Tô sabendo de uma novidade louca quando ficar maior de idade, mas isso é assunto próspero. Ué, ué, ué. Que parada é essa? Eu não sei. É uma surpresa aí que vai acontecer. Vai acontecer uma surpresa? É. E tem a ver também com eu dormir mais confortável. Ah, sim. Entendi. É meio apertado dormir de blusa e coisa. Você tá aí, sem camisa, largadão, epá. Eu queria tirar essa blusa aí, entendeu? Mas você tá com essa bolsa aí, atrapalha, entendeu? Sim. Essa bolsa só ia atrapalhar e tirar essa blusa. Vai descansar, minha vida. Eu vou descansar, eu vou descansar lá. Ó, vai cuidado, hein? Não vai ser preso não, hein, caralho. Que agora... Tu dorme, não sai daqui. Não, eu vou ficar aqui não. Vou ficar aqui desesperando pra você chegar aqui. Tá. Beijo, amor. Até amanhã. Beijo, tchau. Ai, caralho, velho. Ai, ai. Então é isso aí, velho. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu e até sexta-feira, bando de trouxa. Fui. Tchau. Tchau, tchau.